O que é isso? Quando eles saíram, que Deus a meia-noite um anjo passou e matou o primogênito do faraó, de todo mundo, só não morreu um primogênito de Israel, porque Deus guardou. O que é isso? Eu não vou te puxar, eu não vou te puxar, eu não vou te puxar. Eu não vou te puxar, eu não vou te puxar. Obrigado.